Mano, esse cara joga o dia inteiro, eu tô jogando muito Blizz, esse cara deve jogar muito mais que eu. É um negócio impressionante, né? E aí, Giovanella, vamos? É, o Blizz tá rendendo esses dias, né? Assim mesmo? Opótamo mesmo? Tem que jogar um H3 primeiro no hipopótamo, não pode levar isso, né? Ele tá quase perdendo aqui já, hein? Chutar um H5. Que vontade de fazer um H4, tomar, tomar, tomar. Preparar com esse. Ah, eu tinha H4! Por que que eu não acredito em mim uma vez? Tá caindo um cavalo ali, né? Ainda bem que ele deixou, né? Fazer de novo. Tá, ele não vai perder minha dama nunca, né? Não existe um planeta que isso aqui primeiro não vai ficar preso, né? Eu saio, né? Uma dama E3, né? Enquanto que ele não tá ameaçando nada na direita. E3, escapei, né? F4 não pode. Eu vou no check. Eu vou deixar um pré-move aqui. Só pra deixar claro que eu tô vendo que F4 não pode, né? Tá bom. Vou jogar o sólido, vai dar uma F4. Sem gracinha, né? Tá bom. Vou fazer F4, né? Tentar andar um pouco. Não fez F4. Ele tem um pouco de jogo aqui, na verdade. Claro que tá muito, muito ruim, mas ele tem um pouco de jogo, né? Ah, vamos jogar isso aí. Vou jogar o sólido. Ele não vai trocar. Ih, tinha que ter passado a torre, né? Cagada. Ah, eu tenho passagem aqui, né? Vamos soltar o braço aqui. Agora, rápido. Posso esse, né? Posso. Ele não vai poder dar uma E6 aqui, porque eu tô tomando em F3 depois. Dama E6 e RH7. Dama D7 não pode também. Mas só me ajuda esse lance, né? Não. Dama E7, tô refeando. Ele deve ganhando. Não, tá ganhando. Ele tá no tilt de monstro aqui. Muito monstro. Eu preciso fazer essa confusão dar certo pra mim agora, né? Não tô vendo claro como é que eu faço contra a B5, mas eu vou jogar a B5. Deixa eu meter um Torre F5 na cabeça dele ali. Não, como é que é? Torre F6? Toma e Torre F5, né? Eu vou jogar esse primeiro pra ver onde ele vai. Eu tô pensando agora... Vou tomar uma vez. Vou fazer uma firula aqui. Ah, ele tem um cheque ali. Ah, ele tem um cheque ali. Torre D6, talvez, né? Eu não queria não tomar esse P1. Torre F3? Como é que ganha aqui? BC. É, Dama entra. Torre F1 não é fácil. Mas é claro que ganha, né? Caramba. Caramba. Já tem isso ainda, né? Não acho. Não sei. Cai na Torre, né? Ele não pode tomar o Bispo. Torre G3, talvez, pudesse. Torre G3 eu achei que ganhava. Torre G3. Eu tenho ameaça a Torre G3. Cavalo de 2? Tá, não sei. Talvez esse? Eu posso ficar dançando aqui em volta do Rei dele, né? Cheque, 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 cheque. Esse é fino, esse lance. Ele vai tomar o Rei G2. Eu não tô vendo o mate ainda. Dama H2, R3, dama F2. Eu vou jogar G2. Tô pior já. Eu vou dar uma dançada ali. E vou jogar... Tinha que ser no pré-move, né? Fizemos um quadradinho aqui com a dama e G2. Bora. Eu vou colocar o cavalo pra dar mate ainda, né? Ah, não. Não tem mate. G1 cavalo tá vindo. Não deixou jogar G1 cavalo. Vai lá, vai fazer uma graça, né? Vamos lá. Nos 47 já tá o rei. Caramba. Joga o G3. De novo? Tá pegando um pouco o tabuleiro ali? Agora sim. Ah, ele jogou aquele cavalo E4, né? Ah, não. Isso aqui é... Agradável, né? Eu vou tomar... Dama D3, talvez? Uma B3 meio esquisito, né? Que rock tá bom, né? Vou jogar uma torre D1, acelerar um E4. Posso ser um agradável aqui. Eu posso fazer um E4, né? Mas é, fazer E4. Vai tomar, tomar, tomar. Ele gosta de jogar aqui no molhinho aqui. Cavalo F6, Dama E2. Ele vai querer jogar Dama F5, né? Eu acho que eu gosto desses sinais também. Todo mundo tá feliz. Ah, esse. Esse é inteligente. Vou jogar esse. Não vou trocar, né? Aqui. Boa. Acelera agora. A3, B4, B5 aqui. É, malandro. Saber que ele ia jogar esse. Vou jogar esse, talvez? Pra jogar B4? Hum, A5, né? Não quis jogar A5? Caramba. Deixa eu entender esse lance. A G4! Animal. Esqueci desse lance. Mano, esse cara joga o dia inteiro. Eu jogo... Tô jogando muito Blizz. Esse cara deve jogar muito mais que eu. É um negócio impressionante, né? O quanto que esse cara joga xadrez. Pô, mas eu voltei o Bispo, né? Nada a ver o que eu fiz. Não, tá bom, tá bom. Se ele tomar, vai ter problemas. Evitar cavalo F5. G5. Boa noite. Quando sai o próximo curso? Cansei de ficar pior já. Cavalo D6, rei D3. Acho que eu vou jogar, né? Acho que eu vou jogar rei D3 mesmo. E5, eu tô pensando em jogar D5 mesmo. Na raça ali. E dizer pra ele que não tem nada. Ele pode sacrificar a peça, né? CD, torre D6. Ele vai ter um E4. Vou jogar... É... Não sei. E5. B7. Nossa Senhora. O que ele quer que você lance? Ele quer que eu jogue esse. Aí cavalo C5, cheque. Ele me dá o duplo. É isso. Mais um. Eu acho que eu sou trouxa. Ele vai jogar cavalo D8 também. Isso pro C6 ganha. Eu não ganho. O rei fica bonitão em C4, né? Tá. Agora eu preciso quebrar essa defesa dele. Aqui não tá fácil. F4, toma, toma. Bispo D6. Deve. Tá bom, né? É um alívio pra ele trocar esse bispo. Trocar essa espião, mas... B5 não, né? Opa! Isso. É torre D7, né? Contra-atacar. Tá. Tá. Caramba, ele tá vindo com E5, né? Acho meio chato. Ah, é D5 agora, né? Boa. Isso. Caramba. E não. Vou pegar o sólido aqui. Solido. C6. 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 C7. C6. C6. Seguimos É, o Faria mandou a real Ele tá chutado É mate Beleza É, o Faria mandou a real